Portugal 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 Portugal, ai meu amor, coração desta minha canção Bate, bate coração, para Deus a vida me dá Portugal, ai meu amor, coração desta minha canção Bate, bate coração, para Deus a vida me dá Portugal, ai meu amor, coração desta minha canção Bate, bate coração, para Deus a vida me dá Portugal, ai meu amor